Agora eu vou pesquisar de novo. Pronto, agora eu vou escolher. Tá funcionando isso não? Tem que fazer milhões de vezes agora. Vai vir milhões de vezes agora. Dois mil anos depois. Olha aqui, eu tô ficando velha. Vou tudo roubar a chuva. Não venha não. Estava brincando gente. Estamos novos. Estamos novos. Mira esse celular irmã. Não, o celular é meu e você tem o seu. Eita celular que eu vou apagar o vídeo. Que que você ia apagar o vídeo que eu te copiei. Tá bom. Nossa, não gosto muito de rosa. O que que você falou aí? Nada, eu gosto de rosa. Tchau. 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 Tchau.